Dois passinhos da risca lateral pelo lado esquerdo, Rafael Sobbs está ali colocado para a cobrança, hein? O Inter fez um gol assim nessa temporada, muito parecido na estreia da Libertadores, lá no Chile, com o Sobbs mandando direto para o gol. Ele pode até tentar surpreender, só o Luan à frente dele na barreira. Jogadores do Inter, zagueiros, vão lá para dentro da área. 21 jogados do primeiro tempo. É falta para o Inter, Daronco autorizou. Refulou na primeira Sobbs, agora ele. Meteu fechado, gol contra! Gol! O do Internacional! Paulo Miranda subiu, meteu contra o próprio gol. Uma bola perigosa, venenosa. Ele já havia feito isso lá no Chile, na estreia da Libertadores. Meteu veneno para a área. Sobbs é o senhor, Rafael Sobbs. O cara de jogos grandes, decisivos. Rafael Sobbs, tipo sanguíneo. Dê! Dê de decisivo! Meteu para a área. Paulo Miranda cabeceou para trás. Sem chances para Júlio César. O Inter abre o placar a 21 minutos e meio no Beira Rio. Sacode o Beira Rio. Sobbs na cobrança. Paulo Miranda de cabeça para trás contra 1 a 0 o Inter. Lá vai o Grêmio de novo. Tardelli está recebendo na meia canhota. Everton pede a bola mais à frente. Chegou a bola nele. Juninho Capixaba está por ali. Vai lá para dentro da área. Está seando. Lá está também o Luan. Chegou para Tardelli. Ele preferiu segurar. Voltou a jogada. Abriu na esquerda agora para Capixaba. Levantamento de cabeça. Gol! Luan! Gol! Do Grêmio! Sumidaço, apagadaço no jogo. Mas eis que aparece um protagonista de Grenal. Um jogador acostumado a marcar em clássicos. Está marcando o Luan mais uma vez. Um cruzamento que foi muito forte para dentro da área. Luan subiu entre os zagueiros colorados. Sem chances para Danilo Fernandes. É decisivo. Cara que aparece em Grenal. Luan! Aqui o torcedor ainda confia. Ainda deposita confiança. Ainda tem esperanças de ver esse jogador recuperado. Está lá Luan empatando para o Grêmio. E no Grenal 4-2-1. Abraço do Luan. O Renato está tudo igual.